Olá, seja bem-vindo ao canal do WZPJ Informática e hoje eu vou fazer um pequeno upgrade nesse vídeo aqui. Controle de alarme de carro no portão eletrônico, funciona? Será que funciona mesmo? Com certeza funciona. Eu resolvi fazer numa versão aprimorada, agora testei com controle de alarme de moto. Esse é do portão, no caso você usa do carro para abrir o portão e você pode usar o de moto também. Eu de moto descobri que trabalha na mesma frequência. E ficaram muitas dúvidas, muitas coisas, muitos comentários embaixo que... Ah, meu controle não funcionou, não deu certo. Então eu fiz esse vídeo e fiz com muita ênfase, muita repetição para que vocês não fiquem com dúvida. E se acaso ficar com alguma dúvida, deixe um comentário embaixo na descrição. E ele gerou muito acesso, cara. Gerou aí 231 mil acessos e 400. Ou seja, é um vídeo que é bem procurado. Então, acompanha o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí. Quem sabe eu não faço um terceiro upgrade desse vídeo. Beleza? Bom vídeo para vocês. Seguinte. Esse controle aqui, ele está configurado só no primeiro botão. Quando eu aperto o primeiro botão, não pisca aqui o LED. Dá para ver aqui? Vou botar o LED. LED verde, ó. Estou apertando aqui, ó. O LED verde não está piscando. Vou apertar esse botão aqui, ó. Ele vai piscar lá, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou programar ele agora. Tem esse botãozinho bem aqui, tá vendo? Ver se consegue mostrar bem aqui, ó. Pode ver aqui. Ó. Vou apertar esse botão aqui e vou apertar esse botão do controle. Que não está configurado ainda, ó. Apertei. Ó. Vou programar. Não programou ele. Seguro. Ó. Agora programou, tá vendo? Apertando aqui e não está respondendo ali, ó. Vou programar o último. Ó. Já programou os três, ó. Tá vendo? Nenhum dos três responde. Se eu pegar um controle que não está configurado aqui ainda, ó. Tá vendo que está piscando lá, ó. Então vou fazer do zero aqui, ó. Vou tirar o jumper. Vou colocar aqui, ó. O jumper já vem aqui, ó. Caso você não tiver o jumper lá, você vai ter que arrumar o jumper. Porque por padrão ele vem tirado aqui, ó. Ele vem assim, apagado. Aqui está do zero. Vou jumpear para ele entrar em modo programação, ó. Jumpear ele vai acender o LED vermelho ali, ó. Ó. Jumpear ele. Vai acender o LED verde agora, para poder programar. Ó. Esse controle aqui não está programado ainda, tá vendo? Quando eu aperto aqui, ele pisca lá, ó. Tá vendo? Ele piscando. Esse aqui já está, ó. Quando eu aperto aqui, ó. Ele não responde lá, tá vendo? Tá programado já. Então esse aqui está pronto. Deixa aqui. Ó. Apertei aqui, ele está piscando. Vou lá e seguro o botão aqui de programação, ó. Aperto ele aqui. Ó. Ele não programou ainda. Tem que segurar um pouquinho mais. Segurei. Um, dois, três. Apertei. Segurei. Segurei. Beleza. Ó. Programou o primeiro botão, tá vendo? Eu aperto aqui e seguro aqui. Três segundos para poder segurar a combinação desse controle aqui, ó. O primeiro botão está configurado já. O segundo não está ainda, tá vendo? Está piscando. O que eu vou fazer? Aperto aqui. Seguro lá. Um, dois, três. Solto. Ó. Já guardou a segunda combinação. Esse aqui, ó. Esse controle. Ele repete o terceiro botão, tá vendo? Então, você tinha que programar só esses dois, ó. Tudo funcionando. Agora, eu vou testar outro tipo de controle aqui. Ó. Esse aqui também funciona. Esse aqui é o controle do que que você usa? Esse aqui, ó. Positron. Pai, ó. Alarma de moto. Alarma de moto? Mas você usa ainda? Não. Não usa mais? Não. Então, eu vou programar só esse botão aqui do meio. Que é o... Esse aqui é o silenciador dele, né? É o qual você não usa, né? Porque esse aqui abre e esse aqui fecha, né? Não, pode colocar todos. Esse aqui fecha, esse aqui abre? Como é que é que você usava antes? Não, pode usar qualquer um. Usar qualquer um? Você não vai usar esse controle mais? Não. Então, tá. Olha que bacana. Esse controle aqui, ele é de moto e dá pra ser usado aqui que ela é a mesma frequência, vendo? Ó. Vou fazer do zero de novo, ó. Tirei o jumper. Deixei pendurado aqui, ó. Sem jumper. Ele vai apagar tudo, ó. Vou deixar pendurado aqui o jumper. Ó. Vai apagar tudo. Beleza. Aqui é como se fosse do zero. Ele tava fechada essa tampinha aqui. Eu vim abrir. Vou colocar o jumper. Vai acender os dois LEDs. E esse é o controle de moto, mas funciona a mesma frequência do portão eletrônico. Beleza. Quando eu aperto aqui, ele responde lá, ó. Então, vou segurar aqui. Apertei. Vamos ver se vai programar. Segurei. Ó. Já programou o primeiro. Apertei o segundo, tá vendo que tá piscando? Não programou ainda. Então, vou segurar aqui. Um, dois, três. Soltei. Ó. Já programou o segundo. Vou apertar o outro aqui. Ó. Já tá os três programados. A partir do momento que eu apertei aqui, ele não tá piscando mais aqui, o LED verde, tá programado. Então tá. Era três controles só? Uhum. Então, beleza. Tá os três funcionando. Quando eu aperto aqui, ele não responde mais, ó. Um. Ó. Aperto o outro aqui. Nada. Beleza. Tá funcionando. Apertei aqui. Beleza. Funcionando. Fechou, então. Vai colocar mais algum? Uhum. Fechou. Então, tiro o jumper. E agora vamos pro teste prático. Tem nada segurando o porta não. Ó. Quando eu aperto, ele vai apagar tudo aqui, ele já tá pronto pra uso, ó. Tá vendo? Ó. Funcionando. Deixa o curtir no final aí. Vou deixar, no final desse vídeo, vou deixar outro vídeo que eu fiz. Um bem antigão, bem mal editado, mas bem explicado. A gente se vê na próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.